Olha só, meus amores, garrafa de um litro, né, de Danone, pra gente fazer um vasinho bem facinho que eu vou trazer pra vocês, gente. Esse aqui é super fácil. A gente vai tirar ela aqui no canto que der pra perfurar, porque ela não é molinha, não, aqui em cima, tá? E vai tirando. Vem, que eu mostro já. Bem facinho, gente, esses vasinhos pra você aproveitar essas garrafinhas. Corta assim, tá? Depois, você vem assim, ó. Você vai até aqui, ó. Deixando 4 centímetros, tá bom? Nessa faixa. Esse projeto, gente, é bem facinho e fica legal. E a gente aproveita pra gente plantar e não joga a garrafinha no lixo, né? O bom é isso. Ó, depois disso, você vai vir aqui, ó, vai dar uma dobradinha de nada e vai arredondar. Vamos ficar menor, mas não tem problema, não. Isso aí não influi, não. Só pra gente aqui aproveitar a embalagem. Depois, você vem aqui, ó, voltando e arredonda. Acho que a gente vai ter que descer mais essa linhazinha, ó, pra puder ela dobrar, dobrar bem. E aí, até aqui, ó, nessa linha, o coste. Até nessa linhazinha. Vai arredondando. Fazendo as pétalas. Tá vendo? Gente, aqui eu já cortei todas elas, tá? Essa aqui eu cortei até diferente. Aí, nós vamos pegar, prender essas borboletinhas aqui, pra poder decorar. É uma borboleta cortada com embalagens, tá? Pra gente aproveitar. A maioria aqui é embalagem de shampoo. E outras embalagens de creme, mas é tudo produto, assim, coisas que a gente tem em casa. Tá aqui, dessa altura aqui. E é a maneira mais fácil da gente pegar aqui e aproveitar a embalagem. Você quer uma tampa do pote de sorvete. Preta. Aqui na página do meu Facebook, que eu deixo na descrição do vídeo, tem os moldes, né, das borboletinhas. Aí, você vai passar pra embalagem de shampoo, ou de creme, ou tampa de pote de sorvete. E vai... Olha só, gente. Já coloquei, né? Aí, descarregou a câmera. Mas, eu tava dizendo que você vai passar, né, pra embalagem, e depois você vai aplicar, né? Igual eu fiz aqui. Prendi com a abraçadeira ou com um aramezinho. Aí, já prendi as três, tá, gente? Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra armazenar, né? Pra guardar as embalagens, pra poder fazer esses detalhes. Então, essas embalagens, olha, de shampoo. Essa, essa aqui. Aí, eu abro, né, fundo e lá em cima, na boca. E guarda assim. Essas daqui é de creme, tá? Aí, você vai pegar o molde, que tá na minha página, na descrição do vídeo, ó. Vai passar com a caneta. Passar com a caneta e vai cortar, né? Coloca aqui o molde. Risca e corta. Eu guardo sempre já cortada, tá? Você pode fazer o mesmo. Quando tiver um tempinho, cortar, né? E vai ficar super legal, assim, seus vasinhos. As garrafas não vão mais pro lixo. Essa daqui foi a minha vizinha que colocou ali fora e eu peguei. Tá? E aqui, você vai guardar numa caixinha. E eu ainda vou fazer outro projeto, com outra garrafa, pra mostrar pra vocês. Tem aqui essa outra garrafa, olha. Ela tá amassadinha aqui. E eu não vou me desfazer dela sem usar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui, deixando mais ou menos, porque tá amassado, né? Aqui, assim. Vou aqui. Essa garrafa também, eu já fiz um lindo vaso com ela, tá? No canal já também, inclusive. Você pode estar aí conferindo, tá? Vai separar aqui, ó. Vai fazer a mesma coisa que eu fiz ali. Você vai... Picotar. Cinco centímetros por aí. Vai fazer a mesma coisa. Pronto. A gente vai arredondar também essa parte aqui. Essa outra parte, eu vou cortar ela aqui, assim, ó. Gente, tô tirando, ó, o fundinho. Se for muito duro, você vem com a faca quente, ou então, ferro de sol, tá? Pra poder você tirar. Esse aqui dá pra não tirar assim, ó. Tira menor do que esse espaço aqui, pra poder dar certo, encaixar aqui, tá bom? Vou colocar, ó. Você vê que ficou, né? Pequeno o buraco. Ó, que tem que ficar duro. Se você fizer grande, vai ficar bambu. Ó, aquelas amassadinhas, gente, dá um jeito, ó. Só virar nosso vasinho pro lado aqui, tá menos, né? Amassadinho. Aí, gente, nesse aqui eu vou colocar a flor, cortada com a garrafa. Já fiz os dois furinhos aqui. Procurei o lado menos amassado da minha garrafa, porque sempre tem, né, gente? Um lado menos amassado. Aqui a gente pode esquentar também a nossa flor, pra ela dar uma emborcada, assim, ficar mais pra dentro, assim, ó. Aqui é dura. A gente vem e passa aqui. E essa garrafa, vocês viram, tava amassadinha, mas a gente vai tirando alguns pedaços e vai dando certo, né? E pra gente aproveitar, a gente mesmo que tá fazendo, dá, né? Não é porque tá amassado, eu vou jogar fora, não, gente. Dá pra aproveitar, aqui era onde tava o amassadinho, ó. Tá? Depois que a gente colocar o adubo, eu botei a flor no tanto que não tá amassado, ó. Certo? E a gente aproveita aqui essa embalagem também de água sanitária, ó. E é esse, gente, o nosso projeto de hoje, aproveitando embalagens plásticas, né? E olha só, gente, tá aqui os nossos quatro projetos usando a única embalagem. Aliás, a única não, né, gente? Que a gente usou aqui a de água sanitária pra fazer esse daqui. Gente, são garrafas de um litro que a gente não vai mais colocar no lixo, a gente vai plantar. E também você vai tá aproveitando, né, as garrafas de shampoo, de amaciante e de creme pra fazer os enfeites, né, do vaso. Aquela preta é a tampa do pote de sorvete. Então, dá pra você usar, gente, muitas pedaceiras de embalagem que sobra de outros projetos. E dá pra você usar também embalagem pequena que não dá pra fazer vazio e nem dá pra fazer organizadores e transformar em coisas pra decorar, como a florzinha e a borboleta, tá certo? E é isso aí, gente. É uma ideia simples, fácil de fazer. Eu espero que você tenha gostado. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho, tá? O canal aqui, gente, é de reciclagem, tá? Que eu ensino você a transformar garrafas e galões em vasos e organizadores, tá? Simples assim, bem facinho de fazer. Vocês imaginem aí, com planta vai ficar uma fofura, tá? Eu não coloquei, tá, gente? Porque eu já tinha muito vaso aqui de tanto eu estar plantando. E hoje eu tô só mostrando assim pra vocês que dá pra aproveitar e fica super legal os vazinhos. O molde das borboletas está na descrição do vídeo, né, na página do Facebook, tá certo? E é isso aí. Sejam muito bem-vindos e abençoados por Deus, tá? Que Deus abençoe vocês grandiosamente, gente. Tchau, tchau.